Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal Hoje vamos começar o nosso jogo 3D completo Que a gente vai lançar pra mobile O resultado do jogo tá no último vídeo que eu fiz Então eu vou deixar o card aqui, se você não viu, assista E depois comece aqui nesse vídeo Então vamos lá, deixa o like, ajuda bastante o canal E vamos começar Primeiro de tudo, vamos baixar os assets que a gente vai usar A gente precisa de modelos 3D Pro nosso character Vai ser exatamente esse, o Go Bot Eu peguei aqui Vamos pegar da GD Quest Feito pelo Nata Lovato De graça, open source Sem royalties E esse aqui também, do Kenny Vou deixar os dois links na descrição do vídeo E é esse aqui, é o Plataformer 3D Kit Esse aqui E vamos baixar os dois Então eu vou fazer o download dos dois Esse aqui também Fiz uma pastinha aqui Na verdade eu fiz uma pasta geral Dentro dela é uma pasta pros assets E outra pro nosso projeto da Godot Então aqui estão os dois arquivos que eu acabei de baixar E aqui tá os blocos dos tiles E aqui os nossos characters Próximo passo é criar um novo projeto na Godot Vou dar um novo projeto aqui Colei o path aqui, o diretório Vou colocar em mobile E aqui nenhum E um create E agora a gente vai organizar as nossas pastas dentro da Godot Então a primeira coisa Eu vou criar duas pastas Uma chamada model E a outra eu vou chamar de tiles E aí já sabem né Models eu vou colocar o nosso GoBot E o nosso inimigo E tiles os nossos bloquinhos Eu vou fazer isso lá no File Manager É mais fácil Os pastas estão aqui E os assets estão aqui Então eu vou começar pelo Pelos personagens Tá dentro do projeto aqui do GDQuest Models Tem aqui o GoBot Model.glb Vou copiar Coloque em models E aí dos tiles Vou aqui no platform kit Models.gl.tf Que a gente quer o .glb E aí o que eu quero Eu quero o bloco Block Rounded Que eu vou usar Vou usar o barril O slope Que é uma rampinha Esse aqui ó A porta fechada Que eu vou usar Fence E fence Corner São as cercas Eu quero flores Também A chave é bem importante Eu vou usar a chave Pra ser o item coletável Pra poder passar de fase Planta pra decoração Spikes Só spikes Que são os espinhos Que vai pro segundo level Esses dois pinheiros aqui O pequeno e o grande Aí eu vou copiar tudo Ctrl C e Ctrl V aqui Nos tiles E é assim que eu mudar Pra Godot Ó Ele vai Ele vai importar tudo aqui Tenho todos os meus modelos 3D Já prontos Pra serem utilizados É a primeira coisa Que a gente vai fazer É o level 1 Tá Vamos colocar aqui O nó 3D Vou renomear pra level 1 E aí Primeiro nó Que a gente vai adicionar Dentro dele É esse aqui O World Environment Ó Ficou cinza Então a gente vai configurar O ambiente Pra isso eu vou criar um novo ambiente Dentro do novo ambiente Eu vou usar um céu Então aqui Mode Sky Vou criar um novo Sky No material Eu vou colocar esse Procedural E aqui Pronto E aí assim Se eu clicar dentro dele Eu posso mudar a cor do céu Vou deixar um azul E aí A segunda cor aqui Mais perto do horizonte Vou deixar um azul mais clarinho E aí também Vou fazer isso pro chão Ele tá Tá meio marrom Vou colocar ele pra um verde Aqui ó Mais escuro Em vez de cinza no horizonte Também vou colocar ele mais pro verde Aqui Aí eu vou salvar esse nó Como uma cena Aqui ó Save Branch é sim Porque a gente vai usar Nos três levels Então eu vou criar um novo Uma nova pasta Chamada Shared Compartilhada E vou salvar ele aqui Vou dar um comand S Pra salvar o level 1 Também vou criar Uma pasta do level 1 aqui ó Tá E vou salvar a cena do level 1 Na pasta do level 1 Então tá tudo Organizado aqui É importante E aí no próximo vídeo A gente vai fazer já o grid map E começar o level 1 Então é isso Eu espero que você tenha gostado Deixa aquele like Que ajuda bastante o canal Comenta aqui Se você tem alguma dúvida Até agora Por enquanto é só organização Então fica ligado No próximo vídeo Pra gente continuar Esse joguinho 3D aqui Muito obrigado E até a próxima E aí Obrigado.